e galerinha sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal era um gamer e galera fiquei devendo aí o jogo agora fobia para humano Rodrigo for em alguma coisa deixa eu ver aqui o nome dele direitinho então fiquei devendo aí um mapa para o Rodrigo for Mega 3D o id dele é 228177934 o nome do mapa é agora fobia então vamos jogar aqui sem muitas delongas e enquanto carrega galera deixa eu conversar com vocês eu sei que ficou um tempo sem vídeo aqui no canal eu estou reprogramando algumas coisas na minha vida é sou sincero em falar que dei uma desanimada com a gravação de vídeo com o YouTube desanimei de jogar galera falar a verdade foi essa jogar o contexto geral tudo né mini-word qualquer outro tipo de jogo mas possivelmente vou voltar aí talvez não com tanta frequência caia a frequência manter essa frequência baixa que já tem meu objetivo no YouTube nunca foi ser um youtuber famoso nem nada do gênero é só me divertir e postar os vídeos aí divertidos e compartilhar com vocês isso não tava mais acontecendo da minha parte então meio que de uma desanimada mas não vou parar com os vídeos talvez eu diminua um outro jogo e trago algumas coisas diferentes para esse canal alguns jogos diferentes tô pensando em algumas outras coisas aí bom então começamos aqui start the game normal mode é aqui é o lobby que é onde eu sei então ó segue aqui galera depois me fala como ficou o áudio desse vídeo porque eu estou mudando algumas configurações tá estou mudando algumas configurações do pc e tudo mais o que que aconteceu esse jogo aqui esse jogo aqui ele tem um somzinho de mosquito bem alto ele tem explicação ali no texto não consegui ler ele tem explicação porque disso é como todo o back rooms o objetivo aqui é explorar galera e tem muita coisa a se explorar muita coisa eu já joguei esse mapa né eu já tinha feito um vídeo dele não ficou bom áudio com a decisão unido e tô regravando aí agora até com recursos novos de áudio é não lembro onde que eu tinha ido tá mas eu achei umas coisas e só escolhendo 좀약 kas seedazes que tem uma coisa fin de quando eu ia entrar aí o e aí tem salas vazias que ele tem algumas armadilhas aí galera é melhor Vamos lá galera, tem uma sala aqui que eu fui, que ele vai para tipo um comitério, algo bizarro mesmo galera. Não sei se eu vou conseguir achar, porque esse mapa aqui é muito grande, muito grande, olha o tamanho disso. Então, só vou correr. Tem umas salinhas meio esquisitas que parece que foi demolida. É da hora, mas é esquisito. Tchau. 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 em outro cenário eu estava no mesmo lugar que eu estava antes vou seguir para o lado de cá é muito labirinto, eu não sou muito fã de labirinto nunca fui eu eu estava no mesmo eu estava no mesmo eu estava no mesmo O que é que eu encontro? Olha isso! Calma, ajude! Essa sala aqui eu não tinha vindo não Por que eu sou? Fala que é um aparelho, acho que é invisível É, tem um aparelho de invisível aqui, galera Começando a aparecer umas coisas bizarrinhas, olha Esse ponto aqui do mapa Tem uma sala aqui, opa Eu nunca tinha visto não Cara, tem um susto Fim do jogo Então, galera Tem algumas outras salas esse jogo Esse mapa, tá? Aquela sala eu nunca tinha visto Foi a primeira vez Realmente me assustei ali que o bicho só me viu e eu morri Não entendi Mas é isso O nome do jogo é Agoraphobia Eu já até cheguei a comentar no mapa já O mapa aí do Rodrigo, vou repetir aqui o ID dele Quem quiser Faça o download O mapa é muito bom Ele é grande Tem que ter paciência para jogar Rodrigo 4Mega3D UID 2281 77934 Baixe o mapa Espero que vocês gostem Agoraphobia E é isso, galera Então, até o próximo vídeo de MiniWord Valeu É nóis Fui